E aí Yo! Estamos aqui de volta para mais uma aventura no Osiris New Dawn Jogaço aqui de sobrevivência com ficção científica que eu me amarro demais nesse jogo Aparentemente os devs estão atualizando e estão com bons projetos ou bons planos para esse jogo aqui Cara, eu estou bem esperançoso, espero que o jogo melhore ainda mais, tá? Provavelmente vocês estavam já achando que a série tinha morrido, mas não, Brousada Assim como Planet Crafter e Osiris New Dawn são duas séries que eu vou com elas até o fim Independente de visualização Então eu vou com elas até o fim, obviamente, se eu tiver curtido o game Se mais pra frente ficar chato ou maçante, aí eu cancelo mesmo, tá? Então, independente de visualização, eu vou com elas até o final Porém, são séries que, infelizmente, tem um baixo desempenho aqui no canal E eu preciso lançar episódios com um espaçamento maior, tá? Então, eu não tenho o que fazer, tá? E provavelmente serão episódios com uma duração maior de uma hora ou mais, tá? Provavelmente, beleza? Então, muito obrigado aí ao pessoal que está tendo paciência Muito obrigado de coração E muito obrigado de coração também aos membros apoiadores, tá? Muito obrigado Bom, ali no canto superior esquerdo ainda A nossa missão é Eu acho que é energizar a base Na tradução ali, tá? Ixi, tem uma tempestade de areia lá fora, hein? É, ó Então, mas estamos protegidos aqui É... Eu ouvi dizer nos comentários que alguém energizou toda a base aqui E continua o mesmo problema ali da missão A missão travada, tá? Não sei se é travado ou se falta fazer alguma coisa Porém, ainda tem algumas instalações aqui dentro da base Que a gente precisa reparar E a gente vai fazer isso hoje, belezinha? É... Deixa eu ver essa... Como é que eu... Faz tempo que eu joguei... Não, esse aqui já está... Tá, ok É, esse aqui Esse aqui também eu coloquei, ok Ó, eu vou tirar isso daqui Pra colocar um desse daqui que cabe bem mais coisa, tá? Esse aqui é bem melhor Já vamos fazer isso agora Vamos desmontar Ok, vai Ixi, bugou Ah, é verdade Putz, eu descobri esse bug aqui Nossa, não corrigiram ainda, cara Eu descobri esse bug tem mais... Acho que foi antes de sair o último episódio, cara O episódio anterior Que tu coloca pra destruir isso aqui Ele não destrói, mas ele te dá o recurso Ó Ali no canto direito, ó Ele me dá todo o recurso Mas ele não destrói o item É uma pena É, não tem como a gente remover isso aqui, tá? Porque vai ficar com esse inventário aqui 2, 4, 6 24 slots Quanto que aqui é 2, 4, 6 É... São 30, né? Tem 6 slots a mais É, gostaria de tirar ali, mas não tem como Talvez se eu tirar a parede Podemos testar, né? Vamos tentar remover essa parede aqui E talvez tentar tirar isso aqui Tá, abrir Não me arreparar Mas ele tá quebrado? Não Bora ver É, não vai, cara Sacanagem, pô É, faz parte Prozada Faz parte, né? Bom, vamos lá A gente vai ter que colocar aí agora, ó A parede novamente Ahn... Deixa eu ver Acho que é normal que aqui tava, né? Aí, ó Beleza Então tá, né? Não tem como remover Vamos tentar de novo Sei lá Ah, cara Sacanagem Mas tudo bem Qualquer coisa a gente remove Essa daqui, essa parede também Essa janela E consegue colocar outro armário aí Mas por enquanto tá dando conta, tá? É, eu acho que aqui foi tudo, cara Eu acho que foi Vamos dar uma olhadinha aqui Bora ver se esse daqui eu consigo desmonte Ixi, não tem espaço, né? A cozinha não precisa duas, eu acho Kitchen E Wrecked Kitchen Bora ver Espero que ele me deixe remover isso aqui, tá? Ahn... Olha aí Não aparece Serão que eu vou ter que construir Pra depois remover, cara? Ah, não faz isso, pô Bom, a gente tem receitas com a gente aqui Pelo que eu entendi A gente vai ter que Lê-las aqui Que vai habilitar coisa pra gente Deixa eu até ver Onde foi que eu coloquei Aqui, ó Data disk Ó, é Decrypt Que é Desencryptar Acho que é assim que fala Em um computador Pra aprender novos blueprints Eu acho que eu tinha mais do que isso É, tem dois, ó Então, vamos ver se a gente consegue reparar isso aqui Eu tô chutando aqui aqui também Não sei, tá? Vamos colocar ali É, a gente precisa do Computer Scream Que foi até por isso que a gente foi atrás disso no último episódio, né? Eu não vou ter material pra isso, cara Ah, não Tem aqui, ó Computer Broken Computer Screen A gente conseguiu É que faz bastante tempo que eu gravei Então eu esqueci bastante coisa, tá? Bora ver se a gente consegue fazer aqui agora Falta uma plaquinha Placa de circuito quebrado E fio Deixa eu ver Eu acho que tá aqui Não, aqui são os minérios Aqui são os processados Aqui os diversos É isso? Isso mesmo Olha o tanto que tem aqui, ó Pra gente De receita Pra gente conseguir aí Bom, pelo menos eu acho que é assim, né? Vamos descobrir Pega aqui agora alumínio Cadê você, meu alumínio? Vai cá Beleza Bora lá Faz aí Apesar que eu já tenho um desse, não tem? Tem cinco Então faz A placa já tá aí Já É da Ah, é consertada já Ok O que é que falta, então? Só isso aqui, né? Vidro 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 é na forjinha aqui Eu acho que tem aqui, não tem, não? Tem Temos tudo já, filho Tá na mão Aí, ó Tem pro pai Ok Ah, tá Tem que pegar aqui Beleza E agora O plástico O plástico Não tem aqui, não Nem vi, na real Tem também Tá na mão Ok Bora ver Bora ver Bora ver Vamos consertar isso aqui Beleza Acessar o computador Ah Já pego o que tá no meu inventário Legal Deixa eu pegar os outros que estão aqui Aí, ó Vem pro pai Bora ler tudo Vamos ver quais são os blueprints que vai habilitar pra gente aí Tô curioso, tô curioso E essa cadeira aqui? Pensei que ela tava com o LED Bora lá Aí, ó Decrypt Deep terrain drill Uh A broca pra minerar, hein Bora ver próximo Ué Ah, tem que clicar? É Ó Luz de De piso, né Não Flood Flood é inundação, né Não Pô, não sei Talvez eu esteja traduzindo errado Coletor de excremento Isso provavelmente a gente vai usar Na plantação, tá Estação química Boa Pronto, se não me engano A gente já tinha isso, não tinha não? Estação química Se não me engano é com a estação química que a gente faz o plástico e a borracha do zero Se não me engano, tá Smart bin Ok Printer Boa Ah Que legal Liquid tank Interessante, cara Muito interessante Aqui, ó Aliás, é no F2 Utilities Ó Uma mineradora Uma broca Mineradora Grande Capaz de extrair minério É Da profundeza do Do manto, eu acho Do planeta Requer um Período inicial De Perfuração, talvez Alguma coisa assim Para quebrar É True Deve ser além Da crosta E preparar É, eu lembro disso Você tem que colocar ela Você tem que colocar ela E ela vai ficar um tempo lá trabalhando Até ela começar a minerar a parada E eu lembro E eu lembro que quando tu liga isso aqui Chove de bicho, tá Tem que ficar esperto Bom Isso aqui Tá reparado Agora Essa chemistry Table Isso aqui a gente já tinha feito Eu nem sei se eu vou usar isso Para ser bem franco com vocês, tá É Esse daqui Tá reparado Tá reparado também Essa cama Eu acho que eu vou tirar ela, tá Deixa eu ver se o jogo vai deixar eu tirar Porque já tem lá no quarto Não tem necessidade É sacanagem que eu só consigo tirar Depois que eu reparar, pô Aí é sacanagem Ó, desmentou Deixa eu ver aqui Se eu tirar isso Bora ver se ele desmonta E se esse aqui é bugadinho também Bora ver, né Bugadinho também Sacaneide, hein Tá Eu vou Pronto Vou tentar É Consertar isso aqui Para ver se eu consigo remover Por favor Deixa eu remover, cara Por favor Por favor Ah, velho Ah, mano Tá vendo É um simples bugzinho desse Pô Os caras não corrigem, pô Aí é sacanagem Eu tenho que ficar com duas cozinhas Sem necessidade Ela faz Exatamente a mesma coisa, cara Essa daqui já foi upada Deixa eu ver Não, não foi Tá Tudo bem Não tem o que fazer, né Aqui tá tudo reparadinho Bora ver aqui agora Falta a gente reparar Essas coisas aqui, ó É, a gente precisa De Magnalium Já tem E de Quatro Steel Bora lá Steel Acho que é naquela Forja maior zona, né Steel, steel É, é lá mesmo Infelizmente Não tem como a gente Colocar ela Lá dentro, né Mas eu lembro, cara Que no outro save Que eu tinha Eu coloquei uma estrutura Um pátio por fora Se não me engano Eu fechei com as paredes Pra proteger E coloquei ela Mas eu acho que Por enquanto Tá de boa aqui Precisamos de Lons da leite E ferro Bora lá Lons da leite Cadê você, meu filho? Eu não lembro mais Aqui Lons da leite E ferro São quatro Bora ver se eu voltei Mas ferro é de boa De encontrar O outro também Na real, né Aí, ó Mais um Exatamente as quatro Que a gente precisa, tá Bora ver se a gente Já vai começar A plantar aí, né Eu acho que não Porque talvez A gente tenha que instalar O tanque de água, né Para as plantas Eu acho Bora ver Vamos descobrir Aí, ó Tchun 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 E tchun Ok Place soil É É uma unidade só? Acho que é, né Soil É solo, eu acho, né Deixa eu ver Tá aqui É Deu Vamos ter que usar a pá, né Não temos Onde que tá a minha pá? Tá comigo? Pazinha Pazinha Ah, interessante, cara A gente lê Ele fica com a gente ainda, ó Legal Mas o que eu faço com isso? Jogo fora? Bora lá Vai vir aqui fora agora Vamos pegar Aí, ó Ah, mas aqui é areia Não é solo Será que tem que craftar? Vou dar uma olhada lá Vou pegar bastante areia aqui Qualquer coisa a gente usa isso também pra Uh-oh A gente também usa isso pra fazer vidro, né Sai daqui, irmão Sai daqui Sai daqui Seu demônio Aqui, ó Ah Tem que ter o human waste Tá Então a gente tem que fazer o coletor lá de excremento Entendi Bora lá, né Utilities Aí, ó Bora apertar o Bora pinar, na real Bora lá, né Ixi, vamos precisar de ferro Borracha Bora lá Acho que é fácil conseguir Deixa eu pegar mais ferro aqui fora Eu poderia já dormir também, né Pegar uns ferro aqui Que a gente já tá sem, né Faz aqui agora Esses seis AL4V Aqui Que que falta Titânio Tá na mão Titâniozinho aí Beleza Esse jogo precisa de Wi-Fi nos baús, hein E ficou uma delícia Onde faz um Opa Não, não Calma É só um Ok Tempo o pai E uma borrachinha Borrachinha tem aqui Que eu vi Aí, ó Tá na mão Ok Onde será que a gente coloca isso aqui agora? Bora ver, né Qualquer lugar, será? Ah, qualquer lugar Deixa eu ver se dá pra colocar aqui, né Porque, enfim Aqui é onde a gente vai tá pegando essas paradas aí Vamos colocar aqui assim Pronto Show Nossa Eu tenho que esperar 30 minutos Caraca Tenho que fazer mais então, brosado Agora eu não sei Nossa Vai demorar, hein Agora eu não sei Se a gente coloca uma vez E tem que ficar colocando mais Eu não sei Vamos tentar colocar outro desse aqui Para menos uns três Eu acho que vai ficar legal Bora ver Pronto Falta só pegar um pouquinho de alumínio aqui fora agora E aqui tem Alumínio Tem mais ferro Ferro tem bastante, hein Caraca Tem alumínio ali, ó Prontinho Alumínio tá na mão Bora lá Agora resta saber Se esse tempo ali Porque tá tempo real, né Resta saber se eu dormir Vai afetar nesse tempo aqui, né Se vai avançar Não sabemos Bom, já tô com o material aqui Vamos colocar mais dois aqui, tá Beleza Ok Daria até pra colocar outro aqui ainda, hein Bom, mas deixa aí por enquanto 30 minutos Como eu falei Eu não sei qual a quantidade que vai vir de cada um, né Mas a gente vai precisar de 12 aqui Para começo de história Ok Deixa eu ver o que mais Falta essa cama, né Não vai ter o que fazer A gente vai ter que Consertar ela, tá Cloth Bundle e Duralumínio Faz aí mais um Cloth Bundle Ok E Duralumínio Será que tem aqui? Duralumínio Tem Pronto Caminha Bora ver se eu consigo Ativar agora Ok Dormir Desmontar Reparar Ou renomear Vamos ver se a gente consegue desmontar Não vai também Bom, se tu quiser roubar recurso infinito aí Usa esse bug aí, cara Pelo amor de Deus, cara Como esse cara não conserta um bagulho desse, véi É triste Tá, ali já foi Cozinha já foi Foi Falta lá no quarto agora, né Aqui, ó Tem bastante coisa para a gente reparar, tá Tem mais um computador Que não faz Tem menor necessidade Da gente consertar isso Mas tudo bem Bora lá É Wrecked Crates Tem mais baúzinho para nós consertar aqui Deixa eu ver Steel Tá É Só um Steel Bora pegar lá um Steel Mas aí, ó Um Steelzinho Tom a person Bora lá Eu quero dar os upgrades nas bancadas Para ver se a gente consegue A plaquinha vermelha Para a gente reparar o veículo lá, cara Tá difícil, hein Tá complicada Onde é? Aqui, né Beleza Ó Tem mais coisa aí, hein Ah, tu tá de zoa Onde que tá aqui, cara O cartão preto Tá bom, fi Bom demais É, se a gente ganhar uns logzinho aí Será que tem coisa para a gente Para a gente habilitar mais receita? Bora ver, né Bora ver, bora ver É porque talvez Talvez, talvez É Essa missão de tu reparar isso aqui Seja somente para Tu pegar os blueprints E construir tua própria base, né É por isso que talvez eles não Talvez Não sei, tô chutando Eles não esperavam que o player fosse querer morar aqui E fosse querer fazer Fazer modificações e tudo mais Tô chutando É, então tem nenhum não Já lemos tudo, tá Ok, bora ver lá agora Talvez o banheiro Bora ver O banheiro dá um buffzinho também Não sei se é de velocidade Vamos pegar logo esse aqui Bora lá O alumínio Ixi, outra plaquinha Ah, cara Sacanagem, velho Bora ver se nós faz aqui outra plaquinha O que falta? Mais vidro Vidro a gente faz aqui Faz aí uns 10 long que a gente sempre usa Tá na mão Faz aí agora a plaquinha Ok Tá, precisamos de um plástico Plástico Tá na mão Agora um duralumínio Eu acho que tem aqui Não tem o que foi que eu peguei? Duralumínio Isso aí Prontinho Mesa de computador Consertada É um desperdício Tá gastando recurso com isso Eu não queria dizer nada não Ah, outro Não vou ter Não vou ter Tela de computador Putz Tá Preciso de uma tela de computador É porque eu só tinha duas, cara Eu só tinha duas quebradas Já era Bom Já que a gente tem o cartão preto Vamos entrar na caverna mais uma vez E acessar lá, né Que ficou faltando Pra gente conseguir isso aqui Poderia ser desonesto E simplesmente apertar Pra desmontar isso aqui Que viria O recurso daqui Quer apostar? Ó, tá vendo? Viria, mas deixa quieto, tá? Não vamos estar abusando de bug não Acho que isso perde um pouco A graça do game Ok, brosada Vamos lá Dá um pulinho ali Ó, calma Eu acho que era nessa dali Se não me engano, tá? Acho que é nessa mesmo Cartãozinho preto Era o último que tava faltando Bora ver o que vai dar de mão pra nós aqui, né? A gente vai ter que começar a pensar na broca também, cara Mas eu já queria colocar algumas fortificações Deixa eu ver se eu até tenho, cara Ah, cara Ele limita no ambiente que tu tá Underground Por quanto da gente tá aqui dentro A gente só conseguiria colocar essas duas bancadas aqui Deixa eu ver uma coisa aqui E fora O que que muda? Aí, ó, tá vendo? Interessante Ah, esse aqui não é tanque de água não, cara É um tanque pra líquidos Que é que pode ser usado pra abastecer veículos e tudo mais Entendi, entendi A gente tem que fazer essas coisas aqui também, tá? Cam station E a printer Se não me engano, essa... Ah, cara, acho que vai ser na printer que a gente vai fazer a placa vermelha, velho Quer apostar? Acho que vai ser, hein? Mas o que eu queria mostrar era isso aqui, na real Não tem, velho Sacanagem É porque a gente tem umas paredes grandonas, cara Eu acho que vai habilitar receita ainda, eu acho Bom, vamos ver Vamos entrar aqui, né? Vamos descobrir Deixa eu ver Esse aqui Na esperança ainda de spawnar mais coisa ali Será que era aqui? Eu não lembro agora, velho Acho que não era, não Não, era aqui mesmo É uma dessas Acho que é essa daqui que precisa da preta, não é isso? Não, essa é a verde A gente já entrou, então Pô, aqui não tinha nada, não é isso mesmo É a preta Acho que é a preta ali, eu acho Não, aqui é a vermelha Então não é essa, não Putz, onde é que fica, cara? Essa aqui tem os ovos, né? Falei Onde é que fica, cara? A preta Vamos ter que descobrir É, a gente vai ter que ir em outra mina, tá? Mas ali onde tá a marcação no minimapa No canto superior Tem um baú abandonado Geralmente nesses baús abandonados Tem itens interessantes Pode ser que a gente já encontre a plaquinha ali, né? Bora ver Na volta a gente vai tentar fazer a impressora lá Cadê? Vai daí, ô Fuga de bunda, lazarenta Filha da mãe Peraí Tome Bora Vem, vem, cuida, cuida Toma Que miséria Vai do que? Vou nem pegar a carne de vocês, não, tá? Deveria Falei Aqui, pô Dá bom, pô, essas coisas Ó, mas aqui, ó Ele até empilha ali, ó Poxa, bom demais Duas plaquinhas Perfeito Falei Eu não ia pegar não, mas eu vou pegar Isso aqui dá o que mesmo? Alien hide Não, eu quero com a faquinha Isso que eu vou com a faquinha Aí, ó Aqui vem a carninha Mas aqui a gente vai ter as comidinhas de batata logo, logo, filho Logo, logo Que são essas comidinhas aqui, ó Eu acho que é essa daqui, ó Tem mais de um tipo, né? Ajuda demais Pega mais aqui agora Mas essa carninha aqui Esse alien tissue Ajuda muito também Então Vamos dar um pulinho aqui, ó Deixa eu tirar o zoom Aqui Ó, tem outra aqui, cara Eu ia poder vir aqui Ah, qual é, meu filho? Qual é, meu filho? Vamos lá, vamos lá Deixa as tuas coisas na moral Deixa as tuas coisas na moral Pra fora As arentinhas, pá Daí Daí também Ok Sim Assim, como eu tava falando Tem mais um baúzinho aqui, ó Nossa, tem muito, cara Na real Olha o tanto, cara Crash Satellite A gente tem que vir aqui, na real Vamos vir aqui E aqui tem mais baú, ó Aliás, o crash Ah, se bem que Quando a gente lutei isso aqui Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui Não tem como dar mais um não, campeão É, me parece que o baú não some não, né A marcação no mapa, eu digo Vai ver o outro Eu já peguei também Não tô ligado Mas vamos dar um pulinho aqui, ó Que a gente vai ver se é com O Cartão preto pra gente entrar lá Chegamos aqui Bora ver se é nessa, né Espero que sim Já coloco o espadão na mão Não é essa, não Deixa eu dar uma olhada Pelo mapa Não, acho que é essa mesmo É aqui mesmo Eu acho que é aqui mesmo Endures de que, minha filha? Do frio, eu acho Bora, bora, bora Aí, bronzada Finalmente É no preto mesmo Ai, caramba Que susto Ah, se tiver a rainha de novo aqui Filho Faz isso comigo não Não é nem medo de nada não É que não compensa É só chato mesmo, filho Faz isso comigo não, pô Me dá receitinha Do muro Dos muros lá Só isso aí que eu te peço Na moral Vem, vem Tranquilo Toma Sei lá Se tem esses bichos aí Oi, o que é aquele ali? Vai daqui Se tem esses bichos Pra ter a mãe deles aqui Opa Aí sim, hein Voice log 4 Isso aqui a gente consegue tocar Aí ele some Some E isso aqui é receitinha Beleza Show de bola Bora ver Bora ver Tá Ativar Isso é uma broca, hein Eu tô com medo É pra ativar isso aqui Eu tô com medo De ativar E dar zica Calma Beleza Relay 2 online A gente vai ter que ativar Vários, né Agora o que vai acontecer Com isso Já não sei Quem souber Coloca aí nos comentários Tá Eu não faço ideia Tá bom A gente pegou um cartão preto Só pra isso Provavelmente é de missão Cara Provavelmente Bom É só isso mesmo, né A gente tem plaquinha Vamos ver se a gente Pega mais baú aqui Baú abandonado Que aí A gente Vai pra casa Com pelo menos 5 plaquinhas quebradas Eu tô falando placa Tudo que eu falo placa É Tela No caso Misera Provavelmente volta pra casa Com 5 telinhas, né Interessante Tem uma marcação ali Que eu Um baú abandonado Que eu fiz a marcação Ali no minimapa Que eu acho que aquilo ali Eu não sei se aquilo é uma construção O problema é que descer aqui É não Talvez dê pra subir por ali Com esse carrinho aqui É complicado Bom, vamos lá, né A gente não explorou isso ainda Não que me lembre Pera Por favor Ixi Aqui eu acho que é local do minhocão Que faz ginásticão, hein Ó Ah, cara Esse é o veículo Que a gente O voador Que a gente pega também, tá É verdade A gente consegue construir um desses Cara Que legal, mano Tá Mas ainda não é aqui não, tá A gente consegue desmontar isso? Ou reparar ele Quem sabe Ou o chatão ali, velho Chatão, mané Sai fora, bicho Chatão, mané É, acho que a gente não consegue nem Opa, calma É Tem que reparar ele, hein Nossa Truss Sei lá Que é aquilo Regulador Caraca Tem item que eu nunca nem vi no jogo É, acho que é só esses motores aqui Que tem que reparar Eu acho, né Pera Já tá ficando ruim de oxigênio aí, tá É, não é aqui não, tá Vamos seguir Vamos seguir Ainda não é aqui O ruim é eu me meter no local Porque seja difícil de subir depois, cara Então, vambora Ah, vai ter minhocão aqui, pô Já tô vendo Minhocão, minhocão Aqui é cemitério de minhocão também, pô Assim que eu descer do carrinho Ele aparece Quer apostar? Falando o quê? Escreve o que o pai tá dizendo Ó Ele gosta de comer o carrinho do cara Ó, mais urânio ali Acho que é urânio isso Urânio tá um pouco diferente Sai fora, zerruela Falei É bom ter um pouquinho disso no inventário Sempre Porque a gente usa bastante pra É Pra abastecer o veículo, tá É mais ou menos aqui, né Não, filhão Passamos já Ali, ó Aqui, né É isso mesmo Dá pelo menos duas telinhas aí Na moral Tá bom, vai lá Que eu te pedi nada É, ele dá sempre duas telinhas Tá bom, tá bom Já temos quatro, pô Bom demais É, eu tava vendo aqui, ó Quando tu pega Fica um cinzinho mais claro Tem mais aqui, cara Olha isso, velho Tem muita coisa aqui Eu vou vir aqui de novo, blusado Bora Vale muito a pena, tá Pegar essas coisas aí Apesar de que eu acho que com a impressora A gente consegue fazer essas telinhas, tá Se não me engano Vamos lá, vamos lá Tô com o oxigênio meio ruim aqui Mas eu tô com os cilindros no inventário Então tamo tranquilo Low fuel Vamos lá, abaixo de logo Minha alcanúvel não aparece não Por favor, tá Refuel Ó, coloca o urânio aí, ó Ó, uma unidade Quanto que dá Aí, ó Tá logo duas aí Bão demais Bão demais Bora Olha que legal Olha que bonito Pronto, chegamos aqui Mais um satélitezinho Bom que aqui tá tudo perto, ó Aqui na real a gente desmonta, né Pra pegar recurso Ó Ok Ah, broken barrel Para Cara, tem um monte disso lá, cara Broken hose tem bastante também Plaquinha é bom Placa de circuito é bom Tá, broken barrel Lá vem Lá vem Lá vem o chatão Praça Olha aqui Sai, sai Cadê? Fora Fora Cara, eu vou usar um aqui pra garantir já, tá Pronto Respila Respila Ok, vamos pro próximo ali, ó Vai ter um baúzinho também E daí a gente vai pra casa Vamos fazer essa impressora que eu acho que vai ajudar bastante, cara Tá Scrap debris Broken hose Broken hose Broken hose Nah Aqui pra mim vem fio, né Ajuda já Aí, ó Broken wire Eu acho que tá ali pra cima Vamos ver, né Que é ali, eu acho É ali, ó Eu tô vendo Mais duas telinhas pra nós aí Vai ajudar demais Ok Edge of the new world Ah, só porque eu falei não vem Canache Não Tudo bem, vai Cara, a gente pode dar uma explorada além ainda, hein O que é que vocês acham? Tem outro aqui, ó Ah não, foi o que eu já explorei, né Será que tem mais coisa, cara? Aqui pra baixo É porque o mapa, ele não O zoom do mapa é estranho, cara Ó, a gente não consegue tirar o zoom mais que isso Não sei se valeria a pena a gente andar Ó, aqui é o final do mapa Não sei se teria alguma coisa interessante Talvez não Ok, chegamos aqui Bom, antes da gente prosseguir pra É Reparar as instalações que tá faltando aqui na base Eu já vou tentar fazer essas bancadas Que eu acho que vai ajudar a gente, tá Tanto a A game station Quanto a impressora Porque senão a gente vai gastar o recurso ali Reparando as coisas E vai faltar pra essas bancadas aí Então vamos nessa E ó Utilities Bora ver Já vamos Pinar aqui Bora ver Dois do alumínio Será que eu vou ter espaço aqui no meu inventário? Tem, tem bastante Ahn Chuta aqui Assim Tem Eu já ia dizer zumbi Tem bicho ali fora Dois do alumínio É o cromo Do alumínio Tá na mão É De malói Não temos de malói É aqui que faz Ou é lá fora De malói É lá fora Vem, vem Criança Cadê tu? Vem Vai ficar atacando Minha base Ceboso Zimboloz É prata e cobre Bora pegar lá Isso aqui deveria caber lá dentro Cara Sacaneide Pronto Eu vou fazer logo uns 5 unidades aí Que a gente já deixa lá de estoque Preciso de Dois aços Eu acho que tem lá pronto Vidro tem Essa bateria tem Acho que a gente vai ter tudo aí Bora lá Bora lá Tem muita coisa pra gente fazer ainda Melhorar nosso traje Equipamento Fazer Uma Uma pá de metal De material melhor Tem muita coisa pra fazer ainda Deixa eu me curar ali Porque ele tá falando Que eu tô Aí Vamos tomar uma água ali Que a gente tá meio ruim também Aguíte aí Toperson Aí a gente abre o inventário E vem comer uma carninha aqui Ó Não Isso aqui não compensa não Isso aqui é pra emergência Vamos fazer isso aqui Ó Cozinha Aí É Cadê? Cadê? Aqui ó Show Pronto Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá os coletores Ah Boa Pó Pega de 3 em 3 Ok É uma labrosada Mudança de foco Deixa eu pegar o solo aqui É aqui É aqui E agora a gente faz na mão mesmo Aí ó Faz o máximo que der aí A gente fazer Agora e as sementes Como é que a gente vai encontrar? Beleza Bora lá Coloca aqui 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 O que que faltou? Putz Eu nem vi quantos eram Cara Peraí Calma Ah é Um pra um né Ok Mais que falta Talvez A gente vai ter que ficar Pegando aquilo ali Pra colocar como fertilizante Tá? Tô chutando É Plant seed Eu não tenho cara Plant seed Será que tem aqui? Deixa eu ver Eu não lembro de ter encontrado É Semente até agora Véi Eu não lembro Dá uma olhada aqui É Não tem Véi Ó Tem que ter a batata Pra fazer a batata assada aqui Blood sausage Alien organ Eu queria saber como que eu pego Essas partes dos aliens Cara Meat still Carrot Ó Orsec Meat Carne de Orsec Eu não faço ideia Como que a gente pega Porque todos eles que eu pego Vem o mesmo item Eu não faço ideia disso Sim Deixa eu dar uma olhada aqui Se tem mais coisa Aí Mais um Bora ver Coisa boa Por favor Beacon Ah Qual é o cara? Marcadorzinho Beacon Sacaneide Zoado É Eu não sei Brousada Quem souber Coloca aí Se is found in inventory Já a pessoa Se a gente Imprimir a semente Nossa Aí vai ser roubada Mas acho que não Bom Vamos voltar aqui E focar na impressora Tá Deixa eu ver Placa Já tem pronta Aqui Essa tá quebrada Mas tem pronta Ou eu gastei Tu Ixi Eu gastei Não tá comigo Não Não tá Mas será que eu gastei? Mas eu tinha Placa pronta Filho Será que tá aqui? Ixi Tá aqui Falei Pô Tem placa pronta Aqui Jovem Eu tô misturando As coisas Cara Porque não tá Tendo mais espaço Pra guardar as coisas Pronto Temos tudo aqui Deixa eu ver Impressora A gente pode Colocar ela aqui Pode ser Pode ser Deixa eu ver Se ela vai Se ela vai permitir Ah não Foi a estação química Né Puto Ah Vai ter que ser Também Vamos colocar Aqui mesmo Uai Cara Não dá pra colocar Do lado Do lado De dentro Não Aqui Ela Ela Deixa Lá fora Ela deixa Mas ela é Pequenininha Cara Ah Qual Oxi Aqui Pode Ah Tem que ter Esse pisozinho Aqui Eu acho Pisozinho Preto Ali Tá ligado É Eu acho Que a gente Vai ter que Colocar Um outro Compartimento Cara Talvez Um outro Desse Bom Mas por agora Pra gente Tentar ser Um pouco Mais objetivo Aqui Vamos colocar Aqui Tá Porque Eu não gosto De fazer Base Grande Então Não sei Se for Necessário Na frente A gente Faz Se não Deixa assim Como quando a gente Destruir as coisas A gente vai Pegar tudo de novo A gente refaz Se for necessário Tá Falei que dá pra fazer A borracha do zero Pô Aí ó É Só que agora A gente precisa Dos gases Né Ó Hidrogênio Não sei se hidrogênio É um gás Né Não sei É Hidrocarbono Ixi Ué Onde que pega Enxofre Adesivo Interessante Glass container Tá Então vamos pro próximo Que seria A impressora Provavelmente vai ter que colocar aqui dentro também Tá Bora lá Fazer uma placa de circuito Estalonite Agora vem Placa de circuito É aqui Que que falta Broken E fio Né Fio Fio Aqui Tá na mão E a plaquinha quebrada Tá na mão Ok Faz aí Aí ó Tchum Ok Ahn Dois Aços Tem cabo Tem Tem a pilinha Tem Bora ver o talonite É aqui Talonite Não É ali fora Talonite Precisamos de cobalto E cromium Cobalto E cromium É Ferrou Não temos cromium Tá Que delícia Partiu procurar Vamos nessa É ó Cromium É 8.5 A dureza Não tem cromium Aqui cara Nossa Tem longe É É bem pouco Hein Beleza Vamos lá Né Cadê o menino maluquinho Tá batendo na minha base É É Lazarentin Sai fora Sai fora Irmão Oxi Bem que devia dormir Pra passar o tempo Né 8 horas Vamos dormir Vamos dormir Primeiro É Tá difícil aqui Cara Ter cromium Viu Encontrar o cromium Não tá fácil Não Ó Porque na marcação No minimapa Tá lá Ali em cima Pelo visto Tá vendo o chatão Não tá fácil Encontrar Cara Esse mapa É horrível Esse minimapa Ele é horrível Mano Tirar aqui Clear Mark Ó Como se tivesse No meio Dessa montanha Aqui Cara Eu não acho Ó É Não tem como Tá Aqui não tá Provavelmente Tá Tá dentro Da rocha Alguma coisa Assim Ou então Lá em cima Não tem como Não tem que procurar Outro local É Bem É bem chato Isso no jogo Cara Tu vai Às vezes Buscar a parada Quando chega lá O item Não tá Aparecendo Tá dentro Da montanha Enfim Finalmente Achamos aqui Ó Só que a gente Pega bem pouco Cara Acho que são Cinco unidades Eu acho Ó Duas Três Quatro Um seis Eu acho Tudo bem Que quando Tu Pra habilidade Aumenta Essa chance Né Acho que Foi um seis Que eu peguei Seis unidades Ó É Cara Tá ficando difícil Encontrar Chromium Viu Véi Tá ficando difícil Tô Tendo que andar Um pouquinho Pra conseguir Isso Cara Tá doido Beleza Ok Vamos voltar Pra base Agora Tá doido Problema maior Cara É porque O terreno É muito Acidentado Véi Lá vem lá Do novo O terreno É muito Acidentado Cara E esse carrinho Ele não Anda muita coisa Não Ele não sobe Nada Véi Pelo amor Deu deve Baixa o volume Dessa desgraça Bicho Tá doido Véi Essa lazarenta Ficou rondando Minha base Agora Pega aqui O cobalto Mais uma vez Cadê você Cobalto Aqui Bora lá Fazer esse Miserente De estalonite Tá doido Véi Uma unidadezinha Só É Nicrome Nicrome É na outra Nicrome É níquel E crômium Níquel Níquel É esse Daqui Vem não Que eu tenho Vem Pega aí Começando A dar trabalho Mas pelo menos É uma vez Só que a gente Faz essas Bancadas Vou ter que Focar nessa Mineradora Mas eu queria Só focar Nela Depois que tiver Essa proteção Porque vai Ficar vindo Os bichos Enquanto ela Estiver ligada Funcionando Vai ficar Spawnando Bicho Meio chato Lá vem Lá vem Lá vem Ai Ai Coé 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 Não Toda vez Nossa Cara Deixa eu pegar O O Níquel Ali Ah pronto A única coisa que ele Vem melhorar no jogo É a variedade De bicho Eu não sei se é por conta Do bioma Não sei se a gente For pra alguma outra Área Vai ter Mas eu acho que ele Deveria melhorar isso Também É bem repetitivo Nicrome Vai lá Ok Tá na mão Agora Electrum Falta Ouro Vou pegar Ouro aqui Ouro Ouro Aqui Cadê Gold 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 Eu sei que tem Aqui Faz aí Electrum Tá na mão Faz mais um laço Aí Beleza E agora Temos tudo Não temos Tantantantant Temos tudo Bora lá Vamos colocar aí Agora essa impressora Bora ver se ela Permite colocar aqui Espero que sim Boa Aqui ela permite Então dá pra colocar aqui Não dá não É Tem alguns pisos Que ela não permite Cara Ó Colocar aqui no meio Então tá Ok Travante Nossa FPS foi pra casa do caramba Agora Volta FPS Foi comprar cigarro Ok Normalizou Falei Ó Aê Brousada Finalmente Nossa Placa de Zircônio Como o cara O que faz isso Tem que dar upgrade Né Quer ver Weapon fabrication Upgrade Adiciona A fabricação De alta tecnologia Um módulo né De fabricação De alta tecnologia Para impressora Que permite A criação De armas Mais avançadas Ah pô Mas não quero arma não Pô E agora O chatão Que tá aqui Fora Véio Olha lá Tato demais Cara A vocês Olha lá Oxi Deu por hoje Cara É ó A estação química Não tem upgrade Ok A impressora Tem Só que eles que vai fazer É arma Aí ó O que a gente consegue fazer Vamos tentar Tentar dar esse upgrade Nela Para ver o que vai melhor Aí cara Tá complicado hein Gunmetal Acho que tem um aqui Play Talonite Bora fazer mais Tá na mão Precisamos de uma plaquinha Isso Beleza Tá na mão Bora dar o upgrade Aí nela né Vamos ver O que tem de bom Para nós aí Boa Tem mais upgrade Não temos Ah Bandagem Ah tem um rifle Melhorado aqui Path light kit Que que é isso Solar light Use to path marking Não entendi Ele vai fazer uma marca De um trajeto Algum caminho É isso Não entendi Ah Dá pra craftar Aqui ó Dá pra craftar Agora Legal Dá pra reparar Alguma coisa aqui Não É ferrou Placa de zircônio Zircônio Aqui não é Tem mais um upgrade Então provavelmente é aqui Não Mas aqui é pra criar Arma de fogo E munição Vamos lá Vamos Opa Vamos ver se melhorar Alguma coisa Ah não Já tá aqui ó Tu é cego Magnalion É então Agora a gente Precisa ver Quantas placas São aqui né Bora ver Uma aqui Outra aqui Aqui é só Uma borracha É só isso que falta né Só faltam Cinco peças Para serem reparadas Uma Não Aqui tem também ó É uma Duas São três placas Vamos ver se a gente Vamos reparar esse carrinho agora Esse pequenino O bugzinho Ele é bom Mas Ele é ruim pro terreno Cara Porque é muito acidentado O terreno desse mundo aqui Isso é louco Tá já peguei Três magnalions Afinal de contas A gente precisa de três placas Para fazer três plaquinhas Da vermelha né É Cast iron Deixa eu ver Zircônio Vamos pegar logo Zircônio Eu não sei se essa quantidade Vai dar Vamos descobrir né É Três placas De aço Aço Como é que Acho que eu tenho material aqui Três placas De aço Ok Cast iron Pega Aço O que que falta Lons da leita Lons da leite Acho que tem aqui Quatro unidades Só Vai ficar faltando Vamos ter que ir atrás também Aí Falta dois Aí Show Beleza Não Já temos o suficiente Para fazer três placas Aqui Ok Beleza Toperson Agora vamos lá Na impressora Ver o que que precisa Zircalói Nossa Vamos nessa né Cubic Zircônio Nossa Será que eu vou ter material Cara Essa bateria tem Zircalói Eu nem sei onde que é Deve ser na outra Eu acho Zircalói É zircônio Com Liga de alguma coisa Que é Sim Sim a gente tem Bora lá Bora lá Sim Tá na mão Bora lá Deixa eu dar uma olhada aqui Cubic Zircônio Eu nem vi Aqui na impressora Não né Onde é mesmo Aqui Não Então vai lá Na forja Ué Tá Fazendo três desse Cubic Zircônio Onde foi que eu vi isso Cara Aqui achei Cubic Zircônio As três aí Pronto Agora a gente vai fazer As placas Aqui Falta uma bateria azul Não tem problema não A gente pega lá Eu espero que eu tenha Ixi Acho que eu não vou ter não Acho que eu não vou ter Sabia Pô Sacanagem Deu Mas a gente consegue fazer Dela Se não me engano Eu acho que dá Pior que é essa bateria Que a gente faz A A bateria da lanterna Tá Tô perdido Cara Onde é que faz as coisas Aqui já Tá Vamos focar ainda O upgrade logo aqui Pra ver o que vai habilitar Aqui Porque eu não tô achando Essa pilha não Porque é tanto Tanta estação Que eu tô ficando Minha cabeça tá bugando Tá Faz um desse Preciso só de uma placa Bora fazer uma placa lá Plaquinha de circuitos Tá na mão Ok Bora lá Opa A forja Mais uma vez Aê Tá na mão Olha só Conduit Bender Pra que que serve isso É uma arma né Pickaxe Ué Mas onde é que a gente faz Eu tenho a impressão De que dá pra fazer Cara Na mão Na mão não né Não dá pra gente Craftar a bateria Azulzinha Não dá não Vamos lá filho Aê pô É aqui na estação química Tá maluco Véi Bora lá né É então O bonitão aqui Parece que gastou As baterias azuis ali Acho que com o upgrade Da forja Não sei tá Então a gente vai ter Que fazer três agora Só tem material Pra duas por enquanto Por causa dessa Borracha aqui Lazarenta Eu vou tentar Deixa eu já fazer Duas placas logo ali Que eu já liberei Espaço no inventário A gente já coloca Lá no veículo Aí ó Faz duas O que é que falta Ué Eu não pego Ué Eu já fiz três Não fiz não Bonitão O zircônio cúbico Ah mano Ah tá Fez as três aqui Que susto Cara Pensei que ele Tinha bugado O bagulho Tá Beleza Ah então A gente já tem três Então tá bom né Vamos colocar as três aqui Cara Deixa eu ver pra vocês Que eu não sei Pra mim que eu tinha duas só Por que que ele fez três Eu não entendi Tá bom Vocês tá bugando Eu não tô entendendo mais nada Vai lá filhão Aqui tá faltando Duralumínio Deixa eu ver se dá pra fazer aqui Duralumínio Não é na outra lá Bora lá Ok Tá na mão Bora lá Reparar mais uma Peçazinha dele aí Aí Ô meu filho Aí Beleza Tá faltando agora Um zircônio Cúbico E um duralumínio Vamos lá Bora fazer mais um Zircônio desse aqui Não é aqui Nossa cara É aqui Beleza Tá na mão Vamos ter que ir atrás De mais zircônio Eu lembro que vai ter que Fazer uma Pegar uma borracha Lá também Tá Deixa eu já fazer Apesar que eu acho que tem Aqui não tem não Não Aqui tem Falei Bora lá Bora lá Quase lá Brousada Quase lá Brousada Beleza Faltam duas Duas peças Pra gente reparar Tá Aê E aqui Falta somente Um duralumínio Tá na mão Tá na mão Acho que é na outra Nessa aqui Eu não entendo Por que ele não unifica Isso cara As duas Fornalhas Duralumínio Tá na mão Também foi a conta Acabou O magnésio Magnésio não é bonzinho De encontrar também não Viu Será que é só isso que falta Brousada A hora da verdade A hora Da verdade Travante Aê Fih Temos o nosso Rover Aí sim Refill Deixa eu ver Abri inventário Não tem upgrade Esse né Mas ele já tem um inventário Legal aí Ó 24 slots Refill Com Hidrazina É Temos que ter Hidrazina Se liga Ele tem um combustível Ó Deixa eu ver um local Difícil pra gente Subir aqui Tá Agora eu não sei se o bicho Bebe muito Acho que bebe É ele Até porque ele é bem lento Nossa Mas muito lento Cara Ele não era lento assim Não Ih Nefaron Mas ó Ele sobe Caraca Nefaron Brousada Ele não era assim Lento não Véio Ele era a evolução Topperson Do 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 bugzinho Ali Ô louco Ah Qual é Cara Tá de zoa Deixa eu ver Ó Aqui ele sobe Ó Ó Bem íngreme É Não sei O bicho É Não sei se ele é muito É Econômico também Acho que não Hein Interessante Cara Ele não era lento assim Não Véio Pelo menos Não que me lembre Ok Chegamos aqui É Eu confesso pra vocês Que eu não vou usar não Cara Sinceramente Decepção Cara Talvez Haja alguma necessidade Que a gente vai ter que subir Alguma coisa Não sei Mas Vai ficar parado Uma pena Muito lento Cara Eu jurava que ele era A mesma velocidade Do bugzinho Porém ele tinha um Torque melhor Sei lá se é torque Ele tinha uma força Pra subir Em terrenos mais acidentados Que pena Cara E não vi nada De upgrade Aqui nele Nem nada Se liga A força do bichinho De subir aqui Se liga Se liga Ele sobe Ele sobe Não Que nerfada Que deram nele Cara Que nerfada Que deram No carrinho Cara Que pena Deve ser Pra tu focar No veículo voador Talvez Mas não sei Que pena Cara Ele é muito lento Perdeu a força E ainda é muito lento Ah cara Achei que fica triste Cara Fico triste Com O Eu acho Que eu tenho Todo jogador Desse game Aqui tem Essa mesma Sensação De Essa mesma tristeza De você ver O jogo Com tanto potencial E Parece que os devs Tem tanta decisão Errada Cara Enfim Eles voltaram A trabalhar no game Vamos torcer Que Isso seja positivo Que eles tragam Melhorias pro game Vamos torcer Bom Voltando aqui Ao nosso objetivo Estamos quase finalizando Aqui os reparos Totais Da nossa base Aqui Vamos fazer O banheiro Agora Isso Aí Beleza Aí a gente ativa Ele dá mais set De vida E mais agilidade Um buff De agilidade Agora por quanto tempo Eu não sei A gente fica mais rápido Bem mais rápido Muito bom Muito bom Ah Tá faltando agora Só isso aqui Agora Wrecked Couch Bora ver É Uma plaquinha Deixa eu ver Aliás Caraca Duas placas Duas placas Uma tela do computador Vai fazer uma tela aqui Beleza Nossa Fiz duas telas Pra que duas Seu demônio É tudo bem A gente vai usar Em algum momento Plaquinha Plaquinha Fio E placa Eu só preciso de fio Na verdade Fio 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 Cadê você Meu filho Ah Pega isso aqui mesmo Aí a gente faz o fio Ok Faz aí E duas placas Tá na mão Cloth bundle Dois cloth bundles Ah Não tem aqui Não tem nenhum Não Isso aqui é daqui Cloth bundle Tem que ser com isso aqui Será que não tem aqui Deixa eu ver Aqui pô Beleza Ah Onde é Onde é que eu tô Pronto Vai tá tudo reparado E a missão Continua ali Cara Realmente Não é bug não É Esse é o jogo Esse é o jogo Sendo o jogo Né cara Dá pra ativar E ele dá um buff De estamina Ok Brosado Reparamos tudo Tudo reparado Se eu não estiver enganado Mas eu acho que tá tudo reparadinho E não sei o que mais que falta não Tá Realmente não sei Tudo Tudo reparado Tudo funcionando Até as duas Cozinhas Que não tem utilidade Nenhuma Deixa eu ver uma coisa aqui Ah essa não tá upada Ah essa daqui tá upada Pô não mudou nem a aparência Dela Vem Mudou não né Oh sacaneide Deveria mudar Pelo menos É mas tem bastante coisa Pra fazer aqui Cara Eu queria fazer essas comidinhas Viu mano Ó sac meat Mas eu não faço ideia Como consegue Eu vou ter que dar uma pesquisada Talvez na Steam Algum lugar Nossa plantação realmente Tá ruim ainda Vamos pegar mais coisa aqui Ó que já deu tempo Aí Beleza Pegamos Nove Human Waste Ó Fertilizante Pra ser Misturado com areia Pra criar Solo Para Talvez Crescer plantas Cultivar plantas Alguma coisa assim Agora eu acho que realmente Tem muito mais lugar Pra gente explorar Cara Alguma coisa Tá faltando eu fazer Porque eu não achei Nada de De Semente Até agora Eu não achei Nada Referente Aquela pecinha Da nave Pra gente reparar A nave Eu não sei se Tem ela por aqui Aparentemente Não Não tem aqui Na impressora Deixa eu ver Na mesa química Estação química Não tem também Realmente eu não sei Ah tem mais coisa aqui Ó Pra gente decriptar Ah Bateria de hidrogênio Boa Interessante Ô menino maluquinho Chatão Mané Sai fora Sai fora Cadê tu? Chatão Fih Ó Esse Esse aqui é novo Né É novo Ah foi pra Vala Gnat Bora ver Se sai Alguma coisa Diferente Dele aqui Ó Butcher Ó É vencer pra Mesma comidinha Cara Agora que eu vi O buff ali De agilidade Termina 13 minutos 3 minutos Legal É pior que eu não lembro Brosada Se a gente foi em todas As minas Tá Eu acho que não Eu vou fazer o seguinte Como a gente tá aqui Ó Meio que nessa Extremidade do mapa É Vamos dar um Poninho lá Pro outro lado Do mapa Aqui ó Nessa mina Aqui Eu não lembro Se a gente foi nela Cara Eu não me lembro Vamos dar um pulinho Lá E ó Partiu Bora lá O pior que eu acho Que a gente veio aqui Tá Tenho quase certeza Já viemos aqui Se o mapa tá aberto A gente já veio aqui Cara Eu tava vendo aqui Esse mapa Ah Outro relay Ali Cara Bom A gente já habilitou Dois Vamos habilitar Isso aí Agora Mas cara Eu tava vendo aqui Deixa eu sair Pra mostrar a vocês O mapa do show É bem pequeno Cara Posso estar enganado Tá Não sei se em termos De escala real Que quando a gente Que quando a gente Ali na bússola No canto superior Eu tô a 1278 Creio que seja Metros De onde Tá a nossa base Lá Ou seja Um quilômetro E eu tô Na extremidade Oposta da base Esse aqui Esse aqui é o mapa Como vocês estão vendo A gente tá aqui E a nossa base É essa daqui Na outra extremidade Praticamente Do mapa Ou seja O mapa tem um quilômetro Só É isso mesmo Tudo bem que Você vem pra cá Edge of the world Mas eu não sei Se tem mais coisa Aqui não É só As coisas vazias Tá vendo Os montanhinhos E tal Ó Eu não sei Me passa a impressão De que o mapa Do jogo É bem pequeno Não sei Não sei Enfim Vamos entrar aqui Vamos habilitar Essa outra coisa Bora ver Bora ver Tomara que tem Uns coisinhas Pra gente pegar aqui Eu acho que Eu não vim aqui não Então cara Pega tudo aí Tem muito espaço Mais ou menos Mais ou menos Mas eu acho que A gente não veio aqui não Então Ou então Eu passei retão E não vi né Bora ver Eu tô pegando Uns minérios Também aí Pelo caminho Tá Ouro não Já peguei demais Tô pegando Pelo menos Duas pedras De cada É prata Já peguei A prata Tem bastante Aqui Bora lá É por aqui né Acho que é É isso mesmo Vamos nessa Por enquanto Não tem nenhum Bichinho aqui Seria bom Eu vou pegar Dinasmante Cobalt Deixa eu pegar Deixa eu pegar Outro de cobalto Aqui Aí ó Eu acho que Eu não tenho Entrada aqui não Boa Ok O que que é Dinasmante Não é prata Ok Muita hora Nessa calma Tá Tem bastante Ourinho Aqui Ouro e prata Será que eu não Estive aqui Cara Mas o mapa Tá aberto E o mapa Sobre quando Anda por lá Não Não entendi Porque a porta Ali era preta O cartão Preto Não entendi Talvez eu tenha Vindo e Não Mas é o cartão Preto Cara Eu achei o cartão Preto Agora Tá Bora ver Aí ó Vamos habilitar Mais esse Quanto será Que são Cara Então tá Vambora O rei é saber Onde é que estão Todos eles Bom Essa daqui Foi resolvida Vamos vir Pra essa daqui Vamos ver Se a gente vai Encontrar Todos esses Esse Berigidions Que eu esqueci o nome Agora que a gente Ativou Bora ver Bora ver Eu tava vendo Aqui a questão Das missões Aqui Brousada Se liga Ele tem um Descritivo Do que você Precisa fazer Powerbase Que é a que a gente Tá preso Envie Energia Para a base Do seu Distribuidor De força De energia Que é daquilo Amarelinho Que tá lá Eu já fiz isso E tá 0% Completo É Bug né Porque assim As missões Estavam bem interessantes Pra você Manter um Um roteiro Do que você faz Você que é novato No jogo E tal Mas agora Não vai ser mais possível Infelizmente Deixa eu ver como é Que eu vou subir Daqui Por aqui Vai ter que ser Bora lá Baratinha Se liga Brousada As coisas que eu tava Dando uma olhada Aqui Ó Ó Tem outro veículo De De chão Aqui ó Talvez ele seja Melhor Tem dois assentos Ah Ele tem uma arma Em cima No multiplayer O passageiro Controla a arma Ok Tem esse Rovercraft Aqui Tem um Mecha Crab Single seat Interessante Cara Tem esse Mecha Aqui Eu vi que tem um Deixa eu ver se eu acho Aqui Um que ele fica Um sentinela Guardando tua base Ó Os drones Esse aqui Eu não lembro Desse cara Onde é que eu acho Ele aqui Aqui ó Ele vai atacar Criaturas automaticamente Na base Interessante Mas Eu não faço a menor ideia Como que a gente consegue isso Cara Eu não tô achando mais Os locais que dê Pra gente explorar Que não sejam as cavernas Né Realmente Não tô sabendo Ó Sistema de energia Aqui Tem esse laboratório Aqui também Que é com ele É nele que a gente faz Os veículos Tá Do zero No caso Mas aí também Não tem receita dele Base temporária Upgrade É isso Sobrevivência Fome Temperatura Ok Regação Mé Realmente Vai ficar difícil Sem a gente ter Esse roteiro Das missões Cara Fica bem difícil Ó Chegamos aqui Mais uma caverna Bora ver Se a gente entrou nela Espero que não Espero que tenha mais coisa Aqui pra gente Entramos nela Sim senhor Deixa eu dar uma olhada Não tem Não Tem aqui ó Não Esse aqui É a atriz A gente já fez Ué Vamos vir pra cá Talvez tem algum caminho pra cá Sei lá Sei lá Que estranho Armariozinho aqui Vem pro pai É agora Como que a gente vai pra lá Será que é por aqui Deve ser né Bora ver Dá uma olhada aqui Eu acho que eu não vim aqui não Realmente Vim não Tem bastante itenzinho Que a gente não pegou Bora ver Bora ver É eu queria saber Quantos daquilo Eu tenho que ativar Cara Será que são três Ou cada caverna Vai ter um Será Opa Mais receita Não Steal log Não receita Olha os bugs Aparecendo aí Como se não tivesse Nenhum né Ih Acabou o espaço Ferro Cara Ah vou deixar essas águas Aí mano Tem água demais Se liga Ó Tô achando que tem Diamante aqui Mas não tá aparecendo Já vi vários Minérios assim Vamos pegar né A gente vai precisar Pra broca Ainda bem que eu trouxe Dois Dois Teasels Deixa eu ver Quanto serão De cada um Ah não dá pra ver Aqui a receita Cara A menos que tu me diga Que o pizza Essa mancha Aqui é diamante Eu acho que não Tá Já sumiu Oxe Às vezes eu escuto O barulho De alguém batendo Sendo que não tem Ninguém aqui Deixa eu virar Pegar aqui Já Ó É quando acessa O inventário Aqui Desse Desse carrinho Eu acho É Então Não tô acertando Não cara Não dinheiro não Pra acessar Isso aí não Viu Eu acho que não Tem não Será que é por aqui Não tem Não vai não Tá Não tem como acessar Aquela coisa lá Não Apesar que o três A gente já ativou Né Ficamos Relay três A gente ativou Dois e o três Bom Não tem o que fazer Cara Não consigo chegar lá Não Vamos vazar Ah Me ferrei Me ferrei Me ferrei Não Nossa Por Por Cara Não Pega Não Sai 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 Ah Qual é Qual é Vai Dá um Empurrão Dá um Empurrão Empurrão Não Mano Boa Boa Garoto Vai Sai 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 Caraca Vocês são chatos Pra demônio Véio Sai daqui Maluco Bora 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 Sai daqui Pouca de bunda Bora Bora Sai daqui Vai 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 Tanto bicho morto aqui Que eu nem sei mais quem tá vivo Quem tá morto aqui Bora Bora Cuida Sai daí Sai 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 Vai morrer todo mundo Vai morrer tudinho Vai morrer tudinho Bora 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 Tem mais Tem Claro que tem Claro que tem Deu né Ainda tem Mais Bora Queridão Vem Eu tava indo pro lado dali Ó Vou ver umas árvores diferentes Vou dar uma olhada ali Pode ser que tenha alguma coisa interessante Ou algum tipo de gás A gente começa a se preocupar com os gases Cara De pegar os gases que a gente encontrar Caraca Quanto bicho Véio Acho que é ponto de spawn Só pode Também aqui A desraiva O nome do local Véio E a noite Também A gente ama Muita atenção Usa um desse aí Vai jovem Ou tanto Véio Bora ver Vamos dar um pulinho ali Andar a noite É complicado A gente ama Muita atenção Cara Sei lá Ver se a gente encontra alguma coisa Porque Cara Eu não faço a menor ideia Como que a gente consegue semente As coisas nesse jogo Bom Eu tô Me dirigindo A uma Outra caverna ali Que eu não sei Se eu já entrei nela Tá ruim É que as cavernas Elas tem várias entradas Aí tu entra Tipo Como tem Nossa Ai meu filho Como tem várias marcações No mapa Aí as vezes tu Ah vou nessa marcaçãozinha vermelha É a mesma caverna Só que é outra entrada Aí me quebra Vamos ver Se essa daqui Agora a gente não entrou Bora ver Deixa os bichos pra trás aí Deixa eu ver Boa Come on relay 1 Boa É lá mesmo Tá faltando só um Eu não sei se são mais de 3 Vamos descobrir agora Bora lá Cartãozinho preto Quer ver Valei Daqui em diante a gente não foi Fica aí Otário Ó A gente entrou Foi por aqui ó Não Foi? Não A gente não veio aqui não Ó Vou tá precisando da bateria Da azul hein Aí Fica aí Não chora no mama Bora ver Eu vou salvar Eu não sei o que vai acontecer Quando a gente ativar isso aqui Nada Ok Um portão isso Acontece nada Que legal Da hora Boa Boa garoto É isso que nós gosta De jogar à toa É Tamo mais perdido que segue em tiroteio Cara A gente tá fazendo coisas que o jogo não tá pedindo Pra que nós não sabemos Mas eu acho que só são 3 tá Eu vou dar uma pesquisada E Creio que no próximo episódio Eu vou ter alguma resposta disso Belezinha Tô encerrando por aqui Curta, commenta, compartilha E muito obrigado pra você que assistiu do começo ao fim Tamo junto Até a próxima Tchau